O John Texor caiu em cima da CBF depois do João Conto Palmeiras, como todo mundo sabe, né? Falou várias verdades na cara da CBF, que não quis aceitar e puniu o Texor, né? Como vocês também já sabem. Mas vocês sabem o que é essa punição? Aonde ela afeta? Cara, vocês não tem noção do que a CBF fez. Vamos pro vídeo. Fala, rapaziada. Meu nome é Gustavo Marim. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Fogo no Meu Coração. Canal aqui que eu boto fogo diariamente, trazendo o melhor conteúdo pra você todos os dias. Cara, hoje a gente já fala de coisas bizarras que aconteceram com o Botafogo mais uma vez. Mais uma vez a CBF perseguindo de todas as maneiras, até quando eu nem imaginava que era possível que eles estão fazendo, cara. Cada coisa, esse ano eu tô descobrindo um regulamento novo da CBF, porque cada coisa tá acontecendo que é inexplicável. Enfim, antes de qualquer coisa, peço o seu like, sua inscrição. Tamo de volta aos nossos vídeos normais, né? Na nossa estrutura normal. Então eu já peço a sua inscrição, seu like. Ontem tivemos vídeos no canal, ontem, ontem também. Enfim, muito conteúdo pra você todos os dias aí. E obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Vamos lá. Temos muita coisa a falar, inclusive sobre o John Tex, a sua punição. Cara, o que a CBF fez com o John Tex, na minha opinião, é surreal. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Se aconteceu, alguém me fala, porque eu nunca vi, tá? E vamos lá, vamos trazer essas informações pra vocês durante esse vídeo aqui. E vambora. Começando, então, bem rapidamente, passando aqui um negócio pra gente entender uma coisa que tá me deixando estressado nessa semana, cara. Teve aqui um comparativo do André Rezek, da rodada 27, com a rodada 32, que é essa que o Palmeiras tá agora, tá? O Botafogo tá na rodada 30 ainda, porque não tem um jogo a menos e tem um jogo que vai jogar agora contra o Vasco na segunda ainda. Ou seja, tem dois jogos a menos. Porém, cara, de qualquer forma, é assustador o que aconteceu aqui. Vamos comparar, então, aqui. O Palmeiras já vinha de quatro derrotas. Tava, literalmente, isso aí é três, cinco rodadas atrás. Literalmente, 14 pontos do Botafogo. 14 pontos era o que separava o Palmeiras e o Botafogo, tá? O Botafogo tava com 58 pontos e o Palmeiras com 44. Hoje, o Botafogo tem 59, você jogou um ponto e o Palmeiras tem 59 também. Isso aí é um pouquinho assustador, né, rapaziada? De 44 pra 59 em cinco jogos. Ganharam todas. E o Botafogo empatou uma e foi só. Óbvio que o Botafogo tem dois jogos a menos, né? Tem um de segunda contra o Vasco e contra o Fortaleza fora. São dois jogos difíceis, um é clássico, outro é Fortaleza fora. Mas, irmão, de qualquer forma, cara, de qualquer forma, pode ser 60 jogos a menos, cara. Isso aqui não podia nunca ter acontecido. Um time que tava dado como já fora da briga. Grêmio e Palmeiras, dois e dois aqui, ó. Nossa briga era contra o Bragantino, Flamengo, no máximo. Grêmio e Palmeiras estavam fora da briga aqui na 27ª rodada. Fora! Todo mundo lembra disso. E aí, o Botafogo conseguiu a proeza de trazer de volta Grêmio, que tá em terceiro com 56. E o Palmeiras com 59. Ah, mas eles ganharam todas e tal. Mano, não importa, o Botafogo não ganhou nenhuma. Isso aí é inadmissível. Periódico pra Cuiabá. Periódico a virada histórica pro Palmeiras. Empatou coisas para o Paranaense, beleza. Mediante toda dificuldade do apagão e tal. Mano, é inacreditável. E, obviamente, teve um jogo... Cara, assim, na minha opinião, cara, eu não tenho como dizer que não, tá? Tudo começa naquele apagão que aconteceu no estádio Newton Santos, que até hoje não tem explicação. E aí, o Botafogo acabou dando a presta pra quem? Pra CBF agir. Que ela adiou o nosso jogo contra o Fortaleza, que era molinho, que tinha vencido. E aí, tá aí. Olha aí, pagando hoje. Psicológico muda tudo, rapaziada. Você tem que estar pronto pra isso. A culpa não é só da CBF, nem um pouco. Nem um pouco, não tô falando isso. Mas que tem parcela de culpa, tem, cara. Para de tentar passar pano pra CBF também. Os jogadores erraram feio contra o Palmeiras. Foi ridículo. Demais. Time frouxo. Mas, pelo amor de Deus, não pode passar pano pra o que tá acontecendo, não. Bem rapidamente, a gente chega na notícia principal do vídeo. Eu queria falar sobre o jogo contra o Vasco. O Botafogo deve ir a campo com várias diferenças, né? Mas é tipo um time misto ali, né? Bastos, Sampaio e Danilo Barbosa entram. Então, vamos só mexer aqui rapidinho na prova de calação, ó. Lucas Perre de Plácido, Felipe Sampaio, Bastos e Marçal. Ou seja, a zaga é reserva. Danilo Barbosa no lugar do Marlon Freitas. Graças a Deus. Isso aqui é até uma substituição boa. Marlon Freitas tá tirando a paciência há muito tempo já, tá? Tietê e Eduardo. Na frente do Jornal Santo Chiquinho. Vitor Sá, a frente. Do meio pra frente, ele é um time titular. Mas do meio pra trás é bem mesclado, né? Devido às punições, aos amarelos, às expulsões bizarras. E essa situação do Botafogo diante do Vasco nessa segunda-feira. Quero ver como é que vai sair o Bastos. Tomara que ele defenda tudo. O Botafogo ganha o jogo com o Bastos sendo o melhor em campo. Eu quero muito isso acontecendo. Vamos então pro assunto principal do vídeo, tá? Não é nem a última notícia. Eu vou dar uma passada em outras coisas depois. Então, assim que acabar, esse assunto não sai do vídeo ainda. Mas, cara, o Tex foi punido. A gente sabe. Ficou 30 dias fora aí, né? Devido ao que ele falou no fim do jogo contra a equipe do Palmeiras. Com muita razão. Ele falou várias coisas que são muita verdade. Que ele bateu de frente contra o sistema. Isso que é a grande verdade. E aí ele foi punido, né? Porque aqui no Brasil, a CBF, quando você fala alguma coisa que ela não quer que eu escutar, ela te pune. É uma ditadura, tá? Aqui no Brasil, pelo menos, funciona assim. Então, você não pode falar absolutamente nada contra a federação. Senão, você será punido, expulso, enfim. E aí, cara, porra, mas eu não fui se perguntando. 30 dias de punição pro John Tex, mas calma. Ele não é técnico. Ele não é jogador. Ele não é... Punido do quê? Né? Não tem sentido. Aí, agora, o Fogo Honest trouxe pra gente aqui o porquê. O que aconteceu? O que será o John Tex ficar proibido de fazer durante a suspensão? A gente vai ler aqui agora. E, cara, é assustador. Olha isso. O superior, o SJT, se suspendeu preventivamente por 30 dias de John Tex por conta das declarações proferidas após a derrota para o Palmeiras. Como ele cumpre a suspensão? De acordo com o GE, Tex fica vetado de ir aos jogos em que o Botafogo joga. Ou seja, o comandante é visitante. Beleza. Já é bizarro. O cara não pode entrar no... Cara, eu como torcedor posso ir e o cara que é dono do clube não pode ir. Isso é um pouco assustador. E aí, ele continua. E até mesmo está impedindo de frequentar o centro de treinamento do clube. Ou seja, o John Tex não pode nem ir ao treino se ele quiser. O que é isso, meu irmão? Estão impedindo... É como se, tipo assim, eu tivesse... Sei lá, eu fui pro jogo. E aí fiz alguma besteira, fui punido ali. 30 dias sem poder ir pro estádio. Aí eu não posso entrar na minha casa também. O que é isso, moleque? Tá ligado? O estado está indo muito além. Porque... Como assim? Como é que eu não posso frequentar o centro de treinamento do clube, cara? Quem manda? Vai ter um cara da CBF na porta do centro do CT? Não, não. O senhor John Tex, o senhor não pode entrar no seu próprio centro de treinamento. Porque eu não quero. Como assim, cara? Como é que eu não posso entrar no centro de treinamento do time, cara? O que a CBF tem a ver com isso? O dia a dia do time, antes das partidas, não tem nada a ver com a CBF. O que eles estão se metendo? Não poder entrar no jogo, é ridículo, mas é aceitável. Porque quem manda no jogo é a CBF, né? Vocês sabem que a CBF manda no jogo. Agora, não poder entrar no centro de treinamento do clube, em off, totalmente fora da partida oficial. Pelo amor de Deus, né, cara? E aí tem mais. Caso o John Tex não cubra a punição, o empresário pode receber uma multa, Uma nova suspensão maior, ou até mesmo o banimento do esporte. Banimento. Ele pode ser banido do futebol. Eu queria muito que ele batesse de frente. Que ele fosse ao treinamento de uma selfie. Ah, tô aqui, ó. Quero ver o que a CBF vai fazer. Meu sonho que ele bata de frente. Quero ver lá banir o John Tex. Seria o maior escândalo da história. Eu nem acho que ele tem poder pra isso. Não é possível que a CBF tenha poder de banir um empresário do futebol. Por muito menos, por muito, na verdade, por muito mais. Vários caras que já passaram pela CBF corruptos não foram banidos do futebol. Por que o John Tex vai ser banido? Pelo amor de Deus, CBF, esconde um pouco mais que tá ficando muito escangarado e feio. E ninguém faz nada. A repercussão por isso aqui é mínima na mídia. Ninguém falou sobre isso na mídia. O cara pode ser expulso do futebol só porque falou coisas que a CBF não quer ouvir. É uma das coisas mais surreais que eu já vi. Lembrando que o Felipe Neto também falou e aí ele ameaçou expulso do CBF, bateu de frente. O CBF, o que que ela fez? Retirou o processo. Então eu estou com medo. Basta o John Tex bater de frente que eu quero ver o que eu vou fazer. Um dos absurdos que eu já vi, cara. Uma hora dos absurdos. Sem sacanagem mesmo. E nessa história, todo o vice do Botafogo também, o Vinicius Sonsão, também foi punido pela mesma coisa que o Tex. Até meio idêntico, tá? E ele reagiu com tranquilidade à suspensão preventiva pelo SCJJD e confiou na reversão. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Recebo com muita tranquilidade a decisão, com a confiança necessária na instituição para a reversão da suspensão e restabelecimento imediato das nossas atividades regulares. Com a força da nossa torcida, seremos. Ele, que está todo jogo, tá? O Vinicius Sonsão está todo jogo lá. É um cara que é muito botafoguense e, enfim, está na mesma situação que o Tex. E, para fechar, né, vou falar sobre esse cara aqui, que é um dos maiores fanfarrões do futebol nos últimos anos, tá? Quando perde, o discurso é, sistema está contra mim, meu Deus do céu, eu não aguento mais, como é que eu estou aqui, estou aqui nesse país, sistema, ninguém como, roubado, não sei o quê. Quando perde, é sistema contra ele. Quando perde, é roubo, assalto, o absurdo que faz com o Palmeiras, eu vou abandonar o futebol. Quando ganha, o discurso é sempre esse aqui. Abel Ferreira mantém discurso de Botafogo como principal candidato. Ô, coisa chata, hein? Está em melhores condições, tem vantagem. Tá bom, legal, é isso aí, Abel, é isso aí, com certeza. Vocês vêm de cinco vitórias seguidas, empataram na pontuação mesmo com dois jogos a menos, mas quem está na vantagem é a gente, com certeza. Ele não estava mentindo nessa parte, mas, pelo amor de Deus, não precisa ser idiota esse ponto, esse cara está falando sério, né? Isso claramente é uma piadinha, é uma gracinha que ele está fazendo para jogar a pressão para quem? Para cima da gente. E está conseguindo, tá? Está conseguindo. E o Palmeiras venceu ontem as Paraná, isso foi um jogo muito horrível, foi realmente muito ruim. O Hendrick, com cinco minutos de jogo, saiu correndo e ninguém pegou de novo, infelizmente o Botafogo deu sobrevida ao Hendrick, né? E depois o jogo não aconteceu mais nada, foi um jogo terrível. E chegou a 59 pontos, como eu mostrei para vocês aqui no início desse vídeo. E aí o Abel Ferreira, como sempre, sendo fanfarrão, falando um monte de bobeira, enfim, um monte de idiotice, botando o Botafogo, como sempre, como o melhor time da história, na brincadeira dele, porque ele levou na série e não leva, e parou de falar mal do sistema, né? Que, inclusive, o Hendrick, é, o Hendrick, deu uma cotovelada ontem do jogador do Atlético Paranaense, e nada se falou sobre. Eu não posso passar o vídeo aqui, porque eu posso tomar diretoral, mas calma aí. Tenho pelo menos essa imagem aqui, pelo amor de Deus, essa imagem aqui, o vídeo, ele mostra que o Hendrick tá com o braço aqui, do lado do Hendrick, levanta e faz isso. Mas eu não posso mostrar, porque infelizmente, posso tomar, posso perder o vídeo aqui, né? Mas tá aí. Jogo passado, jogo de ontem, teve isso aqui, ó. Essa situação é 14 minutos do segundo tempo, que poderia mudar o jogo, o Hendrick deu uma linda e bela cotovelada, clara, na cara do jogador do Atlético Paranaense, e cadê o Abel Ferreira reclamando agora na coletiva? Cadê o Abel Ferreira agora falando, fazendo suas gracinhas? Cadê o Abel Ferreira? Agora não, agora não. Tá tudo bem. Ah, o Botafogo é o líder, ele que tem que vencer, não sei o quê. E tá aí, mais uma cotovelada, que passa impune, o Adrielson, no jogo passado, chamou até VAR pra cima do cara, num lance totalmente interpretativo, chamaram VAR com a maior tranquilidade do mundo. Agora esse aqui, VAR pra quê? Não existe, né? O cara com acesso a 25 mil câmeras, não consegue ter a capacidade de chamar o juiz, ou pelo menos não quer chamar o juiz, diante de uma situação de uma cotovelada clara, que era pra expulsão. Enfim, rapaziada, é a tristeza, todo dia eu tô aqui tendo que falar sobre o arbitragem, sobre o CBF, infelizmente é o que nos resta, porque a gente como torcedor, acho assim que não é uma coisa, a gente não pode entrar em campo, tá? Nós, torcedores, não podemos entrar em campo, então, só dependemos dos jogadores e o que o máximo que a gente pode fazer, além de festa e apoiar, que é o que a gente tem feito o ano inteiro e não o que a gente vai fazer isso, é realmente bater de frente com quem tá tentando nos derrubar. Está nítido que querem derrubar o Botafogo, que não querem ver o Massaf campeão, até o próprio, os dirigentes falam isso daí, e cara, a gente tem que bater de frente, nosso poder não é abaixar, ai, para de ser chorão, abaixa a cabeça pra CBF, vamos falar que nosso time aqui é frouxo, sim, nosso time foi frouxo demais contra o Palmeiras, tropeçou contra o Cuiabá de forma bizonha, mas não muda o fato da CBF, está nos assaltando todo o jogo. Lembrando sempre da que eu estudar de cações vermelhas, que é até bom botar aqui. Só postei daquilo lá no nosso Instagram, você que não segue, vou botar aqui na tela agora. Você que não segue, segue a página lá, arroba fogando meu coração, mais de cedo trilhei 3 mil seguidores, e eu postei lá, jogos com cartões vermelhos, tá, até a rodada 31, que foi a rodada passada. Botafogo tem zero vermelhos a favor, zero, nenhum jogador foi expulso contra o Botafogo nesse brasileiro, nenhum, de nenhum time. E olha que tinham várias cotoveladas, vários lances para expulsão, que passaram despercebidos pelo VAR. E o Palmeiras? Teve 10 a favor. Botafogo teve zero, o Palmeiras teve 10 a favor. E duas contra só, o Botafogo teve quatro contra. Ou seja, o saldo do Palmeiras é maior de qualquer outro time aqui. São oito a mais. Oito. O Palmeiras tem um saldo de oito a mais. Ou seja, 10 a favor e dois contra. O Botafogo tem zero a favor. Isso é assustador. E ontem, mais uma que passa despercebida para o Palmeiras. Enfim, é isso, rapaziada. Muito bom mostrar fatos para vocês. Não estou chorando aqui sem nenhum fato. Os fatos estão na tela, vocês estão vendo. E é isso. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. Vamos que vamos. Seguimos. Amanhã tem Botafogo e Vasco. E hoje continuaremos assistindo o vultuból, porque é isso que nos resta, né? Tamo junto.